A evolução se dá em três grandes campos. O primeiro campo da evolução e aquilo que a gente mais compreende é a questão individual. É a evolução que vai da individualidade, do individualismo à individualidade, do ego ao self. Esse processo se dá através do autoconhecimento, da autoiluminação, da autotransformação. Esse é o processo de iluminação interior, de descoberta interior. Mas a evolução também se dá a nível coletivo. Nós evoluímos coletivamente. A unidade coletiva é o eu e o próximo. E a principal unidade da ação coletiva é a família. Então é eu e o próximo, a família, a coletividade, a totalidade. Então nós evoluímos de uma unidade binária, eu e o próximo, até a totalidade. Esse processo se faz principalmente através do campo familiar. E Jesus nos disse muito sobre ele, quando ele disse, amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei da evolução coletiva. A lei da evolução individual é, vós sois deuses. Ou seja, a descoberta de todas as potencialidades que tem dentro da nossa alma. Mas ao mesmo tempo nós também evoluímos em Deus. A presença de Deus é onipresente na nossa alma. É uma ligação não local, é uma manifestação. Nós evoluímos em Deus. Da negação até eu e o Pai somos um. Ou seja, até a unificação. A lei que rege esse processo é aquela que Jesus também diz. Amar a Deus sobre todas as coisas. Que está lá nos dez mandamentos, aliás, é o primeiro mandamento. E que Jesus repete. Nos dando exatamente a lei que dirige todo esse fenômeno. Agora, todo esse processo se dá dentro de campos vibracionais. Esses campos vibracionais geralmente são de origem magnética. Ou eletromagnética. É a base do universo. Até hoje, a ciência já tem descoberto o campo eletromagnético. Tem descoberto a eletricidade. Mas dentro da visão que não só a doutrina espírita nos oferece. Mas também várias outras correntes de pensamento. Principalmente o Balder. Mostra que, na verdade, o espectro eletromagnético é muito mais extenso. Do que aquele que a gente consegue medir na Terra. Então, se nós temos lá os vários sentidos do eletromagnético. O eletromagnético, em que o qual tem incluído a luz. Nós podemos também dizer que o pensamento, como nos afirma Emmanuel, é Luiz. É também eletromagnético. Só que ele faz parte de um campo eletromagnético. De uma dimensão superior à que nós estamos. Então, se nós fossemos colocar o espectro da luz, por exemplo. Nós poderíamos falar infravermelho. Luz visível. E ultravioleta. E logo depois do ultravioleta, estaria a luz mental. Ou seja, seria a continuidade lógica da própria luz. Então, se nós pensarmos na luz como elemento basilar. Que unifica o nosso pensamento. Então, nós podemos dizer que aqui é luz. Acima é vibração mental. Acima é vibração espiritual. Sempre luz. Irmão Ordo, no livro Universo e Vida. Ele fala que o pensamento é sempre luz. Se a gente pegar lá na epístola de João, ele fala lá, Deus é amor, Deus é luz. Exatamente para nos dar a ideia do processo. Então, acho que a luz ajuda muito. E se nós pensarmos, como o João Manguejo, que é um cientista português, que ele tem um livro que é muito bacana. Se nós pensarmos que cada universo nada mais é do que um limite de velocidade. O nosso universo estaria dentro do limite da velocidade da luz. Agora, outros universos existiriam na velocidade superior à velocidade da luz. A teoria da relatividade não permite uma velocidade superior à velocidade da luz para qualquer elemento material. Então, nós começamos a entender que aquilo que existe acima, como luz, é informação. Então, nós podemos dizer que o nosso universo é formado de consciência, informação, energia, matéria. E a consciência é um campo, um campo eletromagnético, que engloba inúmeras, inúmeras mentes. Então, coletivamente, nós temos um campo mental. Individualmente, nós temos um campo pessoal, onde a gente absorve através da memória. Então, você pode ver que todo o nosso pensamento é baseado na memória. Isso faz com que Krishnamurti diz uma coisa que é muito certa. Ele fala assim, o pensamento sempre é passado. Porque o pensamento sempre é a memória. Você preenche o pensamento com a memória. Ele é sempre memória. Então, consequentemente, ele é uma ferramenta. Como nós já olhamos aqui, essa ferramenta é uma ferramenta inicial de um processo. À medida que a gente for evoluindo, a nossa vibração vai aumentando a frequência. O Baldo chega a dizer que evoluir é ampliar a frequência. Ou seja, você vai cada vez mais tendo uma frequência mais rápida. E cada vez mais externando um campo vibratório maior. Então, nós podemos dizer que tudo é vibração. Na verdade, não existe solidez. Existe vibração. Essa vibração é representada por ondas e representada por partículas. E sempre está inserida num campo. Ou seja, um campo de força que expressa essa força. Essa força, tanto pode ser essa onda como informação. Então, nós podemos dizer que o universo tem um campo zero. Tem um campo de informação que envolve tudo. Dentro desse campo, nós temos um campo familiar. Esse campo familiar nos engloba totalmente. E a nossa mente, ela é apenas uma parte do processo. Então, eu tenho a mente, tem a mente pessoal, tem a mente coletiva. Essa mente da personalidade, ela é dual. Ela sempre é dual. Sempre. Ela sempre vai estar em duas posições divergentes. Sempre. Porque esse é o nosso conteúdo. A dualidade está presente em todo o universo. Acima dele, tem um campo familiar. Tem um campo coletivo. Que também é dual. E acima disso, tem a consciência e pós. Então, como diz o Beto, toda vez que a gente excluir, toda vez que a gente tiver vontade do extermínio, toda vez que a gente retirar do meio, seja de grupo, seja social, seja de família, a vibração permanece no grupo. E a vibração permanece de duas maneiras. Hoje em dia, tem alguns estudos que começam a debater, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma partícula em determinado ambiente. Eu tiro essa partícula, vamos dizer. O buraco que fica dessa partícula também reage com o meio. E tem uma série de propriedades. Olha só que interessante. Essa ideia que começa a fazer parte da pesquisa, logicamente que ela não é tão simples assim como eu estou falando. Mas, toda vez que você cria, faz alguma coisa, você cria imediatamente em si mesmo o vazio daquela vibração. E dentro desse vazio é preenchido pela reação do outro. Então, vamos supor que eu chego aqui e começo, ofendo o Francisco. O Francisco vai ficar todo carregado com a vibração que eu ofendi. Imediatamente, a vibração dele preenche o vazio e a amargura que vai ficar na minha alma por ter humilhado ele. E essa vibração permanece no campo psíquico do ser. É ele que vai dando todos os desequilíbrios de desarmonia que nós vamos tendo na nossa alma. Porque ele é acumulativo de uma reencarnação para outra. Então, tudo aquilo que nós fizemos aos outros, imediatamente, cria dentro de nós todo um conteúdo de reação. É exatamente a reação do campo e a reação pessoal que gera o campo de desarmonia. A reação do campo vai encontrar alguém para expressá-la. E a reação individual em nós vai encontrar a desarmonia, através de lutas de imagens. Então, toda vez que romper no seu psiquismo determinadas lutas, presta atenção no que você fez. Porque essa luta tem origem dentro desse conteúdo. Toda vez que surgir depressões, surgirem tristezas, surgirem angústias, que você não sabe de onde vem, isso aí está conectado. Então, lembra, individualmente, sempre esses três campos. Se nós somos filhos do mesmo pai, toda ação divina em nós é de união, é de unificação. Se nós temos uma mente coletiva, a consciência cósmica que dirige todo esse processo, e vocês lembram bem, né? Quando eu mostrei aqui o nosso dadinho, eu mostrei que aqui em cima existe a consciência cósmica, que eu representei por essa parte branca. Então, a consciência cósmica é sempre a consciência de união. O sistema que é onipresente em nós é sempre de união. Então, você não tem como excluir. É por isso que, de uma reencarnação para outra, todos aqueles que cometeram erros, todos aqueles que foram vítimas e todos aqueles que ajudaram a união, voltam com oportunidades idênticas para reconstruir novamente o processo. Então, você vê que o processo é muito grande, é uma pressão muito grande. E, ao mesmo tempo, como está na consciência, a consciência volumétrica, que eu represento sempre aqui com o nosso dadinho, ela também possui o real, que é a ação que a gente realiza, e o virtual, que é o que a gente projeta quando a gente realiza uma ação. Toda a ação que a gente faz aqui é projetada igual e o contrário aqui, quando ela é para o mal. Então, nós podemos dizer que nós temos uma ação real e, imediatamente, uma ação virtual, que vai estar no nosso pesquiso e vai dirigir a nossa ação até a gente resgatar. Não tem como. Então, todas as vezes que nós agirmos assim, e eu vou explicar isso melhor, tem até alguns desenhos que o Adalto fez, que vai nos ajudar muito a ver isso. Coloca aqui para a gente. Então, olha aqui. Nós temos um campo de pensamento, aquilo que nos pertence, que está totalmente baseado na memória. e ele é sempre dual. Ao mesmo tempo, nós temos o campo coletivo, que é sempre dual. Então, os dois são duais. Mas aqui em cima nós temos o campo da consciência cósmica, que não é dual. Dentro desse processo, nós vamos ter individualmente tudo aquilo que levarmos aos outros, isso aqui retorna para nós, em forma de vazio, preenchido pela vibração do outro. E não é só preenchido. Emmanuel chega a dizer que não é só preenchido pela vibração do outro. É preenchido pela vibração do outro, associada a toda a mente que esse outro está associado. Então, na verdade, você manda uma flecha e recebe várias flechas. Mas aqui está ruim. Então, recebe várias flechas. Entendido? Ele soma. Então, esse processo cai aqui sobre você. Associa esse processo à dinâmica que vem do mais alto, que é sempre de união. É aquilo que o Bert Helling falou. Nós temos uma alma muito maior do que nós podemos pensar. Ela vai para a união. Interiormente, intrinsecamente, estão as forças divinas e as forças do sistema, que também são pela unificação e pela totalidade. E ainda por cima, nós ainda temos a nossa mente volumétrica, nossa consciência volumétrica, ela é sempre volumétrica. E o que acontece? Aquilo que você produz aqui, inverte aqui. Sempre. Aquilo que você produz para o bem aqui, complementa aqui. Então, não tem como. Na sua mente, no seu campo de consciência, já tem o modelo do que você vai ter de fazer no resgate. É por essa razão que quando você chega na fase do resgate, você já produziu, aqui você produziu o mal. Na hora que você vai produzir a mesma quantidade aqui, a mesma quantidade, e do mesmo tamanho, é quando esse mal vem no resgate. Por isso que você fala assim, uma pessoa tão boa e sofreu tanto. Por quê? Na hora que você anda na mesma direção, e no mesmo percurso, e vamos dizer entre as, mas na mesma quantidade, daquilo que você gerou no passado, é que você recebe a ação. Porque essa ação de dor vai ser impulso para a continuidade do progresso aqui. Está entendido? Então, eu errei desse tamanho. Na hora que eu estiver fazendo o bem desse tamanho, eu resgato. A dor que eu vou resgatar aqui vai ser o impulso. Eu vou ampliar o bem que eu já estou fazendo. Então, você imagina a pressão que nós sofremos quando a gente erra. A pressão interior provocado por aquilo que nós agimos, pelo vazio que ele provoca e pela associação imediata com a vibração daqueles que a gente magoou, feriu. Ou seja lá o que nós fizemos. Depois, nós sofremos a pressão da consciência cósmica que busca a união. depois a gente sofre a pressão interior da onipresença divina e da onipresença do sistema. E além de tudo das imagens virtuais que são automaticamente construídas para o resgate no futuro. Então, aí o que faz o ser? Ele entra numa luta profunda. Daí está a razão pela qual e você ainda sofre a pressão do campo. Encontrando no campo pessoas que vão representar aquele que você excluiu seja do grupo seja da família. Então, é por essa razão que nos leva a tanto sofrimento. E é por essa razão também que muitos estados emocionais que nós temos e que a gente não consegue explicar estão ligados ou ao campo familiar ou ao campo reencarnatório. nesse processo de resgate. Daí, muitas vezes, a urgência que a gente tem de fazer certas coisas eu não posso deixar de fazer isso eu tenho de fazer aquilo porque é a pressão psíquica que nós sentimos no inconsciente e que apenas uma pequena parte drena para o consciente. Daí a razão porque a gente tem de andar. Então, a pressão que você sofre é a pressão que está te indicando o que você deve fazer. Então, você fala assim eu estou angustiado divide a alegria. Eu estou deprimido visita solitário. Se você fizer a ação igual e contrária você começa a compensar o seu campo mesmo como você não tem esse estímulo ainda. A ação só se compensa pelo processo contrário. Aquele que Emmanuel fala no mundo de hoje sentir-se solitário é uma provação voluntária. Se nós agirmos no sentido igual ao contrário nós vamos criando elementos que vão unificando com os campos superiores da nossa alma para fazer a modificação. Por isso que não tem jeito. Aí, qual a maneira que a pessoa faz quando a pressão está muito grande? Ou ela se rende e se transforma ou ela se revolta. Mas cada vez que ela se revoltar maior será a pressão. Ela revolta. Fica presa na revolta como a gente vê nos vários relatos de André Luiz mostrando isso. Cada vez que ela se prende mais na revolta e age mais no mal mais pressão ela sofre. Porque é intrínseco. O processo não tem como separar. Até vai indo chegar a um determinado ponto de limite. Esse ponto de limite é quando se rompe essa barreira do mal e o espírito cede na tentativa de transformação. E todo ato que a gente faz a gente tende a repetir. Então, cuidado com as escolhas dos atos. Porque formam um mecanismo de repetição. Certo? De repetição. Por quê? Porque a trajetória ela é contínua. Aquilo que você emitiu você tende a refazer e tornar a fazer. Então, nós temos que tomar cuidado com as trajetórias que a gente lança. Ok? Pessoal, se tiver alguma pergunta, Brasília, Goiânia, e se tiver alguma pergunta também da TV Ibs, por favor, nos mande. Gabriela, Goiânia. só se eu entendi direito. Se você está triste e aí para ver o impulso igual ao contrário, você vai visitar alguém feliz. Não, não é que você vai visitar alguém feliz. É o seguinte, você vai procurar ser útil. André Luiz tem uma frase que eu gosto muito dela. Ela fala assim, felicidade é a única coisa que a gente pode dar sem ter. É exatamente o contrário do que a gente pensa. Por quê? Porque, na verdade, quando a pessoa está necessitada, ela não te pergunta como você está. Ela te pede. E quando você dá, ou quando você dá, seja desde o carinho até a assistência material, ela não vai saber como você está. Ela vai ser grata por ter recebido isso de você. É porque você falou que a pessoa está deprimida para ela ir visitar uma pessoa solitária. Será que o solitário também não está triste? Está triste. É por isso que você vai lá ajudar ele. Para encher a bola. Não, minha filha, não fica assim, não. Aí você evangeliza ele e você. Entendi. Obrigada. É, pode também. Pode começar os dois a chorarem. Sem problema. Mas pelo menos você não chora sozinho mais. Está chorando com o outro. Já é uma vantagem. É, já começa o choro coletivo. Melhor o choro coletivo do que choro nenhum. Não é? Então, eu acho assim, é dessa forma que a gente reconstrói o processo. Se nós tivéssemos sempre esse empenho, aí acredito que a gente transformaria. E não tendo, nós vamos gastar um tempo grande, porque quantas imagens desfavoráveis e quanta plantação de desarmonia já nós não fizemos dentro da nossa alma. É enorme, né? Vamos lá. Primeiro slide. Qual é o número aí? 57, Estevim. Ok. Os conflitos são partes integrantes da evolução dos indivíduos e dos grupos. Olha, então nós não negamos o conflito. Ter conflito no meio diante da evolução que nós estamos é uma coisa natural. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, o que eu estou fazendo dos conflitos na minha vida? A maneira como eu procedo? conflito nós vamos ter, porque não tem grupo sem conflito, mas o grupo familiar é um grupo de conflito. A família é um grupo de conflito. Tem gente que acha, não, eu queria minha família toda harmonizadinha, mas você não tem anjo, você só tem capeta dentro de casa, como é que você vai ter tudo harmonizado? Nós estamos longe dessa harmonia. Ainda estamos longe. Então, o que a gente tem que fazer? Olha, nós vamos conviver e vamos... O que a gente vai fazer sempre? Nós podemos discordar, nós podemos brigar, nós podemos ficar emburrado um com o outro, mas é transitório, ninguém exclui ninguém, ninguém condena ninguém, ninguém julga ninguém. Certo? Por quê? Porque no momento que você faz isso, aconteça o que acontecer, o grupo está unido. Quem fizer alguma coisa muito ruim, vai ter de arcar com as consequências, mas não vai arcar com o julgamento do grupo. Então, se nós fizermos isso e mantermos essa união, nós vamos atravessar com qualquer barreira. Então, lembra, que não é aquele negócio de que a minha família tudo é harmonizado. Não, não é nada sublimado. Nós estamos no mundo. E no mundo é assim mesmo. Não tem como. Agora, não podemos nunca chegar ao ponto da exclusão. Nunca podemos chegar ao ponto do extermínio. Nunca podemos chegar ao ponto de excluir do grupo. Nunca podemos chegar ao ponto de tornar-se totalmente indiferente ao outro. Isso não. Quando os dez mandamentos, Jesus nos envia os dez mandamentos, que está lá como palavra divina, mas na verdade a palavra divina é porque o Cristo acredita. quando ele nos manda os dez mandamentos, ele está pondo o limite. Então, até Moisés, nós não temos um limite, a não ser as almas já mais adiantadas. Mas nós, que sempre pertencemos ao povo bom evolutivo, não temos limite. Na hora que ele chega ao não matarás, já está colocando um limite. Não adulterarás, já está colocando um limite. Ou seja, você pode olhar que com exceção do primeiro mandamento, todos os outros são negativos. Não, 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 não. Ou seja, está colocando um limite para a reconstrução da nossa alma. Então, nós também temos na nossa convivência familiar, na nossa convivência de grupo, o limite é ninguém é excluído. Podemos brigar, mas toda briga tem de terminar em acordo. Pronto, é a segunda resolução. Tudo tem de ser transitório. fiquei emburrado, mas em um determinado tempo. Desemburra logo. Por quê? Porque ninguém vai excluir. E todo mundo é aceito. Podemos analisar o fato, mas não podemos julgar. Não podemos condenar. Ok? E cada um arca com as consequências naturais do processo, mas ele não fica sem apoio. Ok? Continuando. Entretanto, por meio das compreensões essenciais, eu gosto muito dessa expressão aqui, compreensões essenciais, eles podem ser resolvidos de outra maneira, com mais cuidado e com reconhecimento das diferentes necessidades e dos limites impostos das soluções adotadas em comum. Pois, em última instância, toda paz exija alguma renúncia. Muito bacana isso aqui. Essa parte que eu acho muito interessante, compreensões essenciais. Ou seja, tem determinado limite que não vai chegar à nossa briga. Tem determinado comportamento que a família não vai assumir. E em tudo vai se buscar compreensão. e coletivamente a gente faz a mesma coisa. Você vê, coletivamente a gente criou as leis para julgar os cidadãos. Logicamente, isso é algo também que é necessário. São julgados e vão para a cadeia. Mas a cadeia se transformou em um campo de vingança. Hoje em dia, a cadeia é uma vingança social. quando ela deveria ser uma escola de reabilitação. Mas virou uma vingança social. Porque cometeu o erro, todo mundo julga, todo mundo acha que a pessoa tem que sofrer. E aí sofre o mesmo campo de vingança. Né? Isso socialmente, como cidadão, nós vamos ter de ajudar a acertar, né? Nós já lembramos isso aqui, mas é bom a gente refazer. A paz em um campo mental pressupõe que todos que o integram sejam igualmente reconhecidos como tais. Isso só acontece quando os bons compreenderam a fundo o lado mau e perigoso da boa consciência. Só podem, só podem então ultrapassar suas fronteiras enfrentando o sentimento de culpa e a má consciência. Só então pode conceber o que rejeitaram de modo especial a pessoa rejeitada um lugar para os mesmos direitos nesse campo. O que que acontece com a boa consciência? A boa consciência é aquele que se exclui. Uma pessoa cometeu um erro grave, ela se exclui. Eu jamais faria isso. É um absurdo o que o outro fez. E nós já vimos aqui que não tem jeito, nós somos farinha do mesmo saco. Ou seja, tudo que o ser humano tem, nós temos. nenhum ato humano é desconexo da nossa natureza íntima. Você pode, em algum momento, não fazer a escolha. Se você condena alguém por um erro que ele cometeu, se você é reencarnacionista, você está perdido. Porque se fala assim, na vida atual, fala assim, olha, você fez isso, ele vira para você e fala assim, não, mas no mês passado você fez isso. A pessoa ainda pergunta, com que moral você está me julgando? Agora, você fala assim, não. Agora, o que é a reencarnação? Não passa de um dia na vida de cada um de nós. Mas se você não fez isso agora, três reencarnações de atrás, quatro reencarnações de atrás, cinco reencarnações de atrás, você fez. Como é que nós vamos poder julgar? Nós temos de compreender e deixar a lei, seja a lei humana, seja a lei divina, agir. Mas compreendendo o indivíduo. Agora, eu não posso me tornar distinto. O que é me tornar distinto? Eu não faço isso e acho um absurdo o que foi feito. E você é um monstro. Agora, a pessoa que vai passar pelo processo, ele vai ter um processo para passar. Ele vai ter de alcançar o remorso, ele vai ter de ter a culpa, ele vai ter de ter a forma pela qual ele vai resgatar o processo, ele vai sofrer a pressão pelas imagens. É natural que ele sofra. Isso não vai ser tirado, isso não tem como tirar. Tem como aliviar. Aquela expressão que Jesus fala, vinde a mim, vós que sofreis e estais sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha que palavra. Ele não fala assim, não, eu deixarei vocês livres do fardo que vocês carregam. Não. Eu vou aliviar. Agora, vocês vão ter de carregar aquilo que vocês mesmos geraram. Alivio, cuido, amparo, mas vocês vão ter de cuidar de si mesmo. Então, a mesma coisa. Nós não vamos afastar a reação da lei ou a reação da justiça humana, mas nós vamos apoiar para que isso possa ser feito como um processo reeducativo da pessoa readquirir as condições interiores. Lógico que ele vai ter remorso, lógico que ele vai ter culpa, mas lembra, o remorso, quando bem aproveitado, é início da transformação. Ok? Alguma pergunta? Você vem, está tudo bem? Tudo, sem perguntas. No interior de um campo é limitada a visão de seus integrantes e os padrões se repetem, inclusive os padrões humanos de comportamento. Isso acontece, sobretudo, porque os rejeitados também rejeitam, com boa consciência, aqueles que o rejeitaram. O conflito entre os dois lados reduz-se a um conflito entre duas boas consciências que se opõem. Ambos os lados são limitados e a cada um deles imagina que vencerá o outro e se livrará dele. Isso faz girar a roda do conflito de uma maneira em que alternadamente os bons são vistos como maus e vice-versa. Então aquela pessoa que é rejeitada, ela caminha também para a rejeição. A minha família não quer saber de mim, eu também não quero, não estou nem aí para a minha família. E esse processo então começa aquele que eles chamam aqui de roda. Quer dizer, ele começa a se repetir como um padrão. Vai repetir como um padrão e vai de uma geração para outra. Se isso fica no campo, amanhã a briga lá do avô, da avó, da família, do avô e da avó, dos nossos tios, vão surgir de novo em conflito familiar. Tanto é verdade que se vocês tiverem o cuidado de fazer um levantamento sobre a família, vocês vão ver que geralmente nós estamos dentro da mesma estrutura psíquica. Estamos repetindo os mesmos atos. Estamos repetindo coletivamente a mesma conduta. Dá uma estudada. Você vai ver que conflitar, não, olha, na minha família tem conflito demais de filha com mãe. Dá uma olhada para trás. Todos os homens da família é sem vergonha. Cachorro, sem vergonha. Pode olhar lá se todos não são capeta. Um repete a mesma coisa. Dá uma olhadinha. Faz um estudo da família sobre o lado de ver os padrões se repetindo. Não repete só padrões no gosto, na alimentação, na forma de viver. Repete os padrões. Você pode pegar assim e falar, tem sobrinhos que parecem muito com determinados tios, que aparecem muito com os tios dos tios dos nossos pais. Dá uma estudada para você ver se isso não está lá. Uma família, por exemplo, que vem no campo da violência e muitas vezes fica ali uma, duas, três, quatro, cinco gerações fazendo o mesmo comportamento. O mesmo padrão. Padrão de histeria, padrão de suicídio. Está dentro do campo e vai ser assimilado pelo campo. E só tem uma maneira. Se alguém acordar e falar assim, chega, vamos articular adequadamente isso aqui, vamos ordenar esse campo para que as próximas gerações ficam sem esse peso psíquico. Porque isso é um peso. Se a pessoa já tem a tendência, ele assimila aquilo e repete. Então nós temos que fazer um estudo da família, da maneira que ela se comporta. E você vai ver os padrões. Os padrões vão estar bem nítidos. A gente consegue ver isso em padrões hoje através de doença. Fala assim, sua avó teve câncer? Sua mãe teve câncer? Certo? Teve alguém na família de sua câncer? Quando o médico pergunta isso, o que ele está querendo saber? um padrão, um padrão genético, um padrão que vem de uma geração para outra e o risco que você pode estar incluso. Mas pensa que isso é para tudo. Padrão de mágoa, padrão de ofensa, padrão de briga, padrão de extermínio, padrão de histeria, padrão de matriarcado, padrão de relação homem-mulher, padrão com os filhos, padrão com a forma de conviver com as pessoas no grupo. São padrões que se repetem. e todos aqueles que foram excluídos por algum motivo vão encontrar na própria geração logo depois pessoas que o representam. Porque é uma força que coletivamente nós vamos ter que trabalhar. Quando nós falamos aqui evolução individual e nós falamos aqui evolução coletiva, nós temos que trabalhar as forças individuais e temos que trabalhar as forças coletivas. Não tem como. Nós somos responsáveis tanto pela parte individual como a parte coletiva. E nós vamos ter de trabalhar essas forças. Aí nós vamos entender por que tem determinados espíritos que individualmente já alcançaram determinado patamar evolutivo que retornam procuram auxiliar procuram reerguer. E mesmo aqueles que já estão distantes vamos pegar por exemplo como é o caso de Célia no livro A 50 anos Depois que volta depois como Alcione. Hoje a gente já sabe que Alcione e Célia é a mesma personalidade. Ela já vivia em sírios um campo já unificado pelo amor. Mas você vê que só nesse período aqui de mil e poucos anos ela retorna duas vezes para ajudar os entes queridos que ficaram na retaguarda. Vindo de outro planeta. Então você vê que o processo daqui a pouco nós podemos entender que não é só o campo coletivo familiar mas o campo coletivo das várias famílias encarnada, desencarnada e aqueles que já se sublimaram. Se você pega nosso lá está lá. Veneranda é um espírito que já vive muito acima do que tem mas está aqui aguardando o avanço de certos entes queridos que permaneceram na retaguarda. Então você vê já está longe. A mesma coisa vai acontecer conosco amanhã quando a gente evoluir amanhã queira Deus que nós não vamos lá para o planetão mas vai lá buscar os entes queridos que foram para lá. Não tem jeito. Você vai de dois motivos você vai porque você vai com a massa você vai para auxiliar a massa a retornar. Ou você vai no bolo ou você vai ajudar a fazer o bolo. Não tem jeito. E aí tem isso que é Natália. Solidário. O processo é solidário. Então você pode alcançar individualmente um grande progresso mas você vai continuar ajudando o coletivo. Vai continuar transformando o coletivo até que esse coletivo se sublime. Aí o coletivo passa a ajudar. é por isso que as humanidades são solidárias. Então toda aquela humanidade que tiver em outros planetas lembrando que a forma de vida mais atrasada é a nossa por isso que o homem fica procurando forma de vida igual. Não existe igual. Ela é a mesma coisa que porco ficasse procurando porco por todo quanto é lugar. quem vive em lama não, mas você não vive em lama? Você não come lavagem? Ué, o porco vai procurar porco por outro lugar? Ele não vai entender nunca a vida do beija-flor? Ué, a vida é de porco? Como é que vai entender a vida do beija-flor? Assim somos nós. Na escala evolutiva nós estamos na parte mais densa da matéria. Então as outras vidas nunca vão ser igual a nossa. Para encontrar outra vida igual a nossa tem de encontrar planetas fora do nosso sistema solar que tenha vida semelhante a nossa e esteja no mesmo plano evolutivo. Aí porquinho vai achar porquinho. Fora disso quem já vive na fase de beija-flor quem já vive nas fases bem evoluídas da vida onde não depende mais da vida material você fala assim mas como é que vai ter vida em Marte? Como é que vai ter vida em Júpiter? Como é que vai ter vida a temperatura altíssima? Por quê? Porque não depende mais de vida vida física. São radiações já são vida de lembra que fluida é igualzinho vibração. São vibrações muito mais altas. Coloque a elevação da vibração. Vamos supor aí nós vivemos aqui no universo da velocidade da luz onde os fenômenos no máximo que vai ao quadrado da velocidade da luz. Então colocar aí a luz a quarta C a décima C certo? E nós teremos cada vez mais vidas vibracionais igual a nossa mas vibração que não sofre a influência das vibrações mais densas. está claro? Então por isso que a doutrina espírita afirma que o universo todo é povoado. Ele não é povoado de vida física semelhante a nossa com base no carbono no hidrogênio no oxigênio no hidrogênio mas ela é uma vida vibracional quanto maior a elevação maior a frequência maior a velocidade da onda. Entendido? Então não depende do plano. Olha aqui por exemplo nós temos ao nosso lado a vida em colônias espirituais que nós não vimos onde ele sofre a influência da gravidade muito menor do que sofre aqui. Olha não tem nenhum relato espiritual dizendo que se a bomba de Hiroshima e Nagasaki destruiu o perispírito das colônias que estavam sob Hiroshima e Nagasaki ou seja a radiação atômica incindiu sobre os nossos corpos mas provavelmente não incindiu sobre os nossos perispíritos daqueles que estavam desencarnados nas colônias muito próximo por quê? Porque não sofre influência porque já o tipo de matéria é outro completamente diferente assim também o universo então na verdade nós somos cidadãos da família universal nesse cidadão da família universal o que há de mais atrasado é a gente mais atrasado por quê? Porque existem os mundos também primitivos mas no mundo primitivo a evolução está dentro do campo determinístico no mundo como o nosso é onde predomina o mal né mundo de expiação em prova nós não estamos mais no determinístico nós somos determinísticos casados com o complementar com a escolha com o livre-arbítrio porque nós já desenvolvemos a razão e já desenvolvemos a possibilidade de escolha ok? isso tudo que eu estou falando aqui é só para falar uma coisa não exclui ninguém oi é você que quer fazer a pergunta não pode fazer a pergunta já respondeu? tem certeza? ou você está me excluindo? para cima e bate Maurício Marisa você falou que quando vai no médico o médico sempre pergunta se existe esse problema um telequiloto eu queria só que você falasse por exemplo a respeito do que aconteceu que a gente for saber nossa sobre a antifalina julica ela arrancou os seios para não ter câncer como é que você vê isso? eu vejo como decisão radical eu achei uma decisão radical mas compreendo que dentro da esfera do conhecimento dela ela pode ser que essa esfera seja aquela que ditou para ela uma conduta e ela tinha conforme está publicada se for verdade 87% de chance de desenvolver a patologia então logicamente que ela já se livrou do padrão né? quer dizer ela tenta com a cirurgia evitar o padrão ela não pode dizer se o padrão mental e emocional continuar o câncer vai surgir em outro lugar não vai ser no seio né? mas que é uma proposta no sentido de pelo menos fisicamente você fugir do processo psíquico tá claro mas a gente não pode dizer que esse processo não vai ocorrer se a conduta mental e emocional continuar depende do padrão aí é o padrão ela tá se livrando do padrão genético ela não tá se livrando do padrão psíquico né? agora pode ser que no momento que ela faz uma ação dessa ela também faça um ato mental de cortar esse padrão então há uma modificação próximo o maior obstáculo para a reconciliação entre bons e maus são os justos são eles que têm os sentimentos mais agressivos olha lá assim interessante né? o justo deveria ser exatamente o contrário o justo deveria ser essa palavra ou seja aquele que mais compreende aquele que mais entende por isso que fala assim né? que Deus auxilia a alma pela alma e o homem pelo homem porque na verdade para que você auxilie alguém você já tem de ter errado naquele caminho você se torna muito mais compreensível quando a gente já errou no mesmo caminho a gente compreende muito mais agora aqueles que se se distingue e fala não eu não sou capaz de fazer isso automaticamente a justiça dele é apenas exclusão não é justiça agora no momento que tem o pecador que faz o mesmo ato que já fez o mesmo ato que conseguiu está se tentando redimir ele vai compreender muito mais então é exatamente isso que a gente tem de ver esse processo e lembrar que a reencarnação é pra isso se eu acredito na reencarnação se eu tenho certeza da reencarnação como é que eu vou falar eu posso estar fazendo agora aqui mas 10 reencarnação atrás eu estava fazendo a mesma coisa até pior como é que você pode dizer que não qual a diferença entre 10 dias 100 dias 1 ano 200 anos 300 anos nenhuma próxima quando alguém diz por exemplo esses perversos devem ser rejeitados eles merecem cadeia ele próprio se torna um perpetrador quem os rejeita tem os mesmos sentimentos assassinos que lhe atribui enquanto encontramos essa distinção moral entre bons e maus não poderemos ajudar é preciso reconhecer que um perpetrador também é um ser humano como nós todo mundo é humano não é cigarro e fala assim ah não meu filho você matou 4 matou 5 estrupou tudo bem não é assim olha meu filho você vai ter absorvido as consequências de seus atos mas eu vou te ajudar Maurício e da família oi pergunta da internet ok se a pessoa não traz em si uma tendência o padrão familiar é repetido nessa pessoa pergunta da Maria não tem dúvida primeiro você não tem como não trazer essa tendência ela pode estar no inconsciente ela pode estar dentro de você e você não ter noção dela certo qualquer pessoa vai repetir vamos pegar o exemplo vamos pegar o exemplo que eu mais gosto de pegar Francisco de Assis que talvez seja o exemplo daquele que venceu a barreira da personalidade não vamos pegar nenhum espírito vamos pegar João Batista como diz Jesus dos nascidos de mulher ele é o maior mas vamos pegar Francisco de Assis que é o ser que rompeu a personalidade que conseguiu sair do campo da personalidade e vivenciar o espírito você vê que nos primeiros anos da vida dele ele repete o padrão familiar e dá eco aos sonhos do pai ele quer se tornar um cavaleiro ele quer se tornar um senhor de poder ele corresponde aos anseios do pai ele quer se tornar aquilo que o pai espera que ele se torne e ele sonha se tornar um cavaleiro famoso sonha tem várias passagens da vida de Francisco de Assis sobre esse respeito até o ponto que ele é preso que ele vai ser preso lá em Perúdia vai ficar preso lá na Umbria durante muito tempo fica quase dois anos preso o pai dele resgata ele ele se prendiu para poder receber dinheiro ele adoece nesse processo que ele começa a romper com o padrão familiar começa a romper com aquele padrão que também fomentava a alma dele então muitas vezes não é que a gente não tenha tendência não ela está adormecida não é que a gente não tenha inclinação ela está adormecida aí o padrão que está na família ativa aquilo que está em nós é sempre sintonia lembra que eu já expliquei aqui várias vezes é sempre ressonância e sintonia não tem essa do que eu não tenho geralmente quem pensa que não tem está excluindo todos nós temos agora eu posso transformar esse conteúdo num conteúdo de auxílio aos outros grande já amigos com a riqueza da iniquidade esse conteúdo pode estar latente esperando uma prova que muitas vezes vai abrir esse conteúdo na minha alma e eu posso sobrepujar pelo esforço interior pelo esforço criativo como aconteceu com o Francisco de Assis eu sobrepujo aquele conteúdo tanto é verdade que na hora que o Francisco de Assis consegue sobrepor ou o pai o pai exclui ele está lembrado? que leva até lá no bispo que exclui tudo exclui da família exclui do nome exclui da roupa exclui tudo e ele aceita a exclusão porque naquele momento ele compreende que ele já faz parte de uma família muito maior então não tem como nós estamos numa família tudo aquilo que tem na família nós temos na nossa alma nós podemos estar dando novos direcionamentos mas o que tem na família nos pertence e que tem no humano nós somos igual ok? próximo todas as transgressões da consciência coletiva são cometidas com boa consciência e é ela que leva os heróis trágicos a perdição a consciência coletiva atua com muito mais força que a consciência pessoal assim só existe solução para os envolvimentos trágicos quando o pretense esse herói se recolhe humildemente sentindo ser o menor e consegue resistir a sua boa consciência como é possível alcançar isso quando em lugar de seguir a consciência pessoal olhamos para aquilo que é conveniente e possível a consciência coletiva ponderando sobriamente os efeitos de ambos os comportamentos então talvez possamos evitar tragédia então a gente tem a mania por exemplo de pegar determinadas figuras como Hitler e colocar nele a sombra de tudo aquilo que aconteceu na segunda guerra mundial mas o processo foi coletivo Hitler Stalin Mao Tse Tung Truman todos são muito semelhantes e a população toda estava inferida sobre aquilo raros foram aqueles capazes de se comportar de uma maneira totalmente divergente olha um exemplo magnífico que a gente teve em nível coletivo você vê que o Mandela ele vai pouco a pouco amadurecendo ele quis luta armada ele quis separação ele quis disputa até que ele vai preso na hora que ele sai ele não quer construir um governo apenas para os negros da África ele não exclui o banco e todo mundo fica mordido de raiva porque queria que houvesse a exclusão e todo mundo fica doido em cima dele porque queria que os brancos sofressem aquilo que os negros sofreram e na hora que ele não exclui e começa a mostrar a importância desse amor a importância desse carinho a importância dessa bondade ele mudou o país porque ele não excluiu toda hora que ele não excluiu e unifica e cada um assumindo as responsabilidades que tinha de assumir diante da lei acabou ele não excluiu a África poderia estar mil vezes pior que estaria em luta agora do branco contra o negro no momento que ele não exclui e unifica no campo do amor ele faz uma transcendência então esses seres que conseguiram passar por ciranombino é outro lembra quando nós estudamos aqui ciranombino com ativista político queria luta amada até que ele ficou preso não tinha nenhuma ligação com as tradições de uma hora pra outra ele transforma e resolve fazer tudo isso aqui ao contrário então o processo sempre é coletivo agora as individualidades que conseguem fazer parte de um coletivo superior compreende e ajuda mas é o coletivo aquilo que eu já desenhei aqui lembra? as ondas que encontram os seus médios mas é coletivo e hoje e aí nós tivemos uma atuação enorme por exemplo a mesma coisa que Gandhi fez com a Índia podia ter sido apenas através de guerra mas Gandhi foi levando foi levando até que conseguiu independência sem necessidade de guerra da maneira que foi ninguém acreditava que isso era possível está claro? por isso que Jesus quando veio a nós ele não está ele não está parado no aspecto histórico do mundo querendo as soluções de grupo o judeu contra o romano um ano contra o judeu e tantas outras coisas que existiam a busca dele é implantar o reino do céu o que é implantar o reino do céu? todo mundo tem direito e todo mundo faz parte por isso que ele fala Deus que faz chover faz o sol e faz a chuva sobre os justos e os injustos próximo a consciência coletiva não conhece a distinção entre o bem e o mal lembra que nós já estudamos isso aqui no sentido de consciência pessoal no domínio da consciência coletiva ninguém pode ser excluído nem mesmo quem é julgado o mal pela consciência pessoal aquele que sob o seu influxo foi banido como pretensamente mal é trazido de volta sob o influxo da consciência coletiva por meio de alguém que o representam então não tem jeito eu posso tentar excluir mas volta até que o coletivo trate aquele problema da mesma maneira que a gente trata os problemas individuais nós também temos de tratar os problemas coletivos porque a evolução se dá nas três vias individual coletivo e divino pergunta alguma pergunta meu filho não sem perguntas as três marias aí de brasília alguma pergunta quando você publica um livro ou faz um curso alguma coisa assim que tem influência na comunidade no social é uma forma de você tratar essa parte coletiva sem dúvida é uma forma de você contribuir e quando você também escreve livros de baixo conteúdo você fica preso àquela imagem àquele grupo que alimenta do seu livro então hoje está muito na moda né você ter grandes pastores com grandes comunidades meu filho quem você agregar em você é quem você vai ter de conduzir vocês por favor me ouçam mas me larguem me ouçam mas me larguem vocês estão excluídos desde o início certo por quê porque são responsabilidades que nós assumimos coletivamente um livro é uma responsabilidade imensa e que fica repetindo padrões através dos anos até desaparecer você imagina aqueles que escrevem mal os livros no sentido de não estou julgando o valor do livro mas no sentido de teorias de menor qualidade deve ficar rezando para não ser reeditado quando está no plano espiritual rezando para sumir da prateleira sumir ninguém achar mas nem me cebo quer dizer deve ficar doido por quê? porque aquilo que nós alimentamos do coletivo imantamos a nossa alma disso querem ver isso é só ler missionários da luz lá tem um exemplo de um escritor que André Luiz mostra missionários da luz que está produzindo livros de baixo teor e que e ele estuda o caso e fala olha lá o que vai acontecer com ele no futuro então agora também quando você dá um livro em que você ilumina as pessoas ajuda as pessoas auxilia as pessoas a ultrapassarem barreiras auxilia as pessoas a vencerem a si mesmo quer dizer isso é uma contribuição inestimável né? pessoal vamos tomar aquele cafezinho que nunca tem aqui eu quero dizer pro pessoal aí da TVI que eu falo cafezinho aqui mas nunca trazem café pra cá certo? mas vamos tomar um cafezinho dar uma descansadinha e a gente volta estão no ar meu filho? ok próximo slide quem está conversando aí vamos excluir conversou é vontade de extermínio é pior do que exclusão o que a consciência coletiva considera mal e culpável é justamente a exclusão de alguém portanto exatamente o contrário do que a consciência da pessoa julga bom olha bem a consciência pessoal geralmente julga no sentido moral rompe ou condena a coletiva coloca como um ato mais desumano a exclusão não tem como excluir a melhor maneira de pensar a melhor maneira de pensar isso gente eu gosto de pensar colocam um laço uma linha ligando cada cabeça nossa e essa linha funcionando igual um chiclete se você empurrar se você jogar fora vai adiantar não vai voltar tem jeito então pensa assim eu gosto de pensar assim toda vez que tem vontade de excluir de exterminar eu falo gente mas ele está ligado em mim igual um chiclete qualquer ser está ligado a outro então pega todos os seres humanos e liga por uma linha cabeça com cabeça e essa linha igual um chiclete quanto mais se afastar mais força ela vai ter de retorno porque vai esticar igual uma borracha vai voltar não tem como excluir então agora pensa você evoluindo você está evoluindo você está subindo todas as pessoas que estão ficando embaixo não estão ligadas a você você entendeu porque você volta e para você continuar seguindo você tem de voltar e elevar voltar e elevar nós estamos interligados a melhor maneira é materializar coloca aí uma linha ligando a cabeça de todo mundo linha que não quebra não tem jeito de se pegar cortar rebentar de borracha de chiclete porque chiclete é bom que gruda é assim que nós somos todos os seres humanos os conhecidos e os desconhecidos agora nos conhecidos e naqueles que nós convivemos o chiclete é mais grosso está claro se nós pensarmos assim fica mais fácil da gente raciocinar o processo então não adianta excluir e não tem jeito de cortar não tem jeito de tirar não tem jeito não tem jeito de acabar nós somos irmãos sem amês por nascença evolutiva não tem como nós vamos chamar agora sem amês do chiclete não tem como não tem como separar então o que que adianta excluir não é muito melhor acatar educar ajudar superar perdoar erguer reeducar do que excluir para ter de receber de novo ok então toda vez que vem aquela vontade que todos nós temos não adianta negar não falamos aqui no início nós somos humanos vontade de matar vontade de excluir vontade de largar para lá isso é natural você pode ter não tem importância isso aí você pode ter muitas vezes você vai ter determinado momento que eu não quero nem ver muito bem mas não quero nem ver nunca não quero nem ver durante um mês ótimo não quero ver durante dois meses excelente não pode ser para sempre nada emburrar pode vai ver emburrado meu Deus não quer falar não quer te ouvir toca o telefone você olha o número assim guarda tudo bem é o lado humano que você vai precisar ir para espernear para você sair do processo mas você lembra você tem um compromisso excluir jamais pode pegar o taque beisebol meter na orelha mas depois vai ter de ajudar a fazer curativo ok pressionado pela consciência pessoal o indivíduo baseado no sentimento de inocência é induzido a fazer algo que transgride a consciência coletiva por exemplo um filho agindo por amor tenta assumir em lugar de seus pais a expiação por alguma culpa com isso embora se sinta inocente ele se coloca acima dos pais torna-se culpado perante a consciência coletiva consequentemente sob a pressão dessa consciência sua ação fracassa isso acontece demais e o filho ainda é tido como herói ele vai lá pega o pai que é frágil vamos ver o pai é alcoólatra o pai que é frágil moralmente ele vai assume a casa e exclui o pai e tudo que tem de exemplo ruim a culpa é do pai esse processo vai ocorrer no campo e mais tarde um filho dele vai repetir o processo ele pode muitas vezes assumir a carga falar assim ó pela lá vou ajudar aqui mas sem excluir o pai sem se colocar na posição de pai ele não é pai ele é filho nós não podemos inverter ele aqui pai tá aqui pai você vai lá beber então quando você acabar de beber eu vou te buscar lá no bar pode dar um charopão pega lá pai vem cá charopa ele mas lembra não pode assumir o lugar não pode diminuir a figura do pai não pode assumir a função do pai não pode assumir a culpa do pai são responsabilidades que cada alma tem de sumir por si posso avisar você vê Jesus ele não assumiu a posição de Pedro fala Pedro você vai me negar mas não fala ó Pedro vem cá fica aqui perto de mim pra você não negar nunca não vai me negar lembra disso ele vai lembrar e o Pedro foi lá assumir a responsabilidade dele falou pra Judas também ou seja mas não assume o papel cada um de nós tem um papel e a nossa devida inveja a gente sempre quer substituir o outro a gente quer substituir o outro ah eu quero substituir o outro na chefia que acho que eu vou ser chefe melhor do que ele eu quero substituir o outro dentro de casa eu quero substituir tudo mulher então despreza o marido e assume tudo eu sou pai e mãe porque meu marido é um porqueira criou um problema imenso e quem é que vai mostrar esse problema? os filhos então aquilo que eu sempre falo e falo isso muito meus pacientes quando qualquer mãe qualquer pai fizer 100% ele fez 50% nós não substituímos o outro em nada eu sei que ainda teve sorte não substituímos o outro em nada 100% é 50% o outro 50% ou o filho preenche ou a vida preenche ou fica vazio é lógico tá claro gente? isso é importantíssimo entender porque a nossa tendência é substituir os outros você pode olhar que sempre os outros é ruim o nosso chefe é um traste e você pensa lá com você ah se eu fosse chefe eu seria melhor que ele pensa você vê que os nossos governantes nunca prestam só presta depois de morto aí depois de morto melhora muito agora você imagina você substitui a mesma coisa que a gente faz com os entes queridos dentro de casa você assume a posição dele a mulher que assume a posição do marido não ela vai fazer a parte dela mas não vai substituir não vai denegrir não vai julgar não vai separar e quando a gente faz isso causa imensos problemas depois no campo olha só que interessante se nós pegarmos a vida do Chico você vai ver isso nitidamente se você comparar o pai do Chico e o Chico a distância é enorme não é? quer assistir o filme quem não já leu sobre a vida deles mas você vê que em hora nenhuma o Chico substitui o pai hora nenhuma pelo contrário ele é paciente com o pai ele orienta o pai ele se submete na época que tem de submeter as vontades do pai depois ele rompe com esse processo ele assume o processo de orientar a família de orientar os irmãos de orientar todos aqueles que estão sob a responsabilidade dele mas nunca substituiu o pai ele complementa e você não vê uma passagem pelo menos eu não conheço nenhuma passagem nenhuma pessoa que conheceu o Chico nessa época que eu já tive contato que fale alguma coisa dele denegria a imagem do pai isso sim ou seja ele age como uma forma complementar meu pai deixou de fazer por exemplo 80% das coisas dele eu vou completar o máximo que eu posso completar com as minhas ações mas sem excluí-lo e a gente exclui ah meu marido não vale nada é um bebum aí o outro ah meu pai não vale nada se não fosse eu minha família hoje estava perdida ainda toma posição de herói não nós podemos auxiliar nós temos que ter essa compaixão essa compreensão essencial e saber que ninguém substitui ninguém ok próximo em todos os nossos relacionamentos as necessidades fundamentais atuam umas sobre as outras de maneira complexa a necessidade de pertencer isso é de vinculação gente isso é a maior necessidade da nossa alma a necessidade de pertencer é por isso que você vê formação de gangue o que é uma gangue as pessoas que não tem onde pertencer pertence a uma gangue pertence a grafiteiro que sai pintando a cidade por quê? porque todo mundo tem necessidade de pertencer então a família nós temos necessidade de pertencer a família é por isso que a gente vocês nunca repararam que quando a gente encontra a família a gente repete a mesma história inúmeras vezes vai na festa de família no Natal aí vai lá aquele que contou uma história conta de novo a mesma coisa isso aí é história mítica é igualzinha as histórias de origem familiar e essas histórias míticas que elas vão se transformando com o tempo vão surgir novos personagens vai ampliando vai emitindo e a história vai ficando interessante por quê? porque na verdade é a mesma história que a consciência arcaica contava na época das tribos e aí por que você gosta de ouvir novamente você poxa já ouvi aqueles cem vezes porque eu pertenço àquilo eu faço parte e é por isso que você vai guardar objetos em casa você vai fazer álbum de fotografia você vai ter histórias familiares você vai repetir história você vai contar histórias interessantes tá claro? porque é o seu mundo é do qual você pertence então o pertencimento esse corte do pertencimento é que gerou os grandes problemas sociais Jung tem um estudo sobre isso a respeito da segunda guerra mundial que é interessantíssimo na Alemanha nós fomos cortando por exemplo vou dar um exemplo por exemplo como todos os símbolos nós fomos cortando graças a um tal de racionalismo que a gente desenvolveu por exemplo você lembra que antigamente chegava um determinado ponto a menina debutava era apresentada à sociedade naquele ponto marcava a época em que ela deixava de ser menina e começava a ser menina moça né e aquela iniciando o processo de relacionamento o menino mandava-se por tiro de guerra ainda falava assim é para você aprender a ser homem e mandava por tiro de guerra tá claro? então a gente tinha marcos muito importantes na sociedade esses marcos não evoluíram lógico que você fala assim ah não vai continuar fazendo isso a vida não mas poderia evoluir para marcos importantes por quê? porque a consciência de pertencer é fundamental como esses marcos não constituíram você vê hoje aí filho de 40 anos morando com a mãe não tem estágio mais que identifica o processo de saída não tem marcos mais e aí você vê a formação de gangue mas por que o cara faz parte de uma gangue para poder entrar na gangue e tem que matar alguém para o começo? porque todo mundo tem necessidade de pertencer vou dar um exemplo quando a pessoa vai lá e presta vestibular como é que é a comemoração do vestibular? o trote do vestibular não é a mesma coisa de você ver o trote de uma tribo? pinta raspa a cabeça passa a tinta põe para fazer coisa bate é a mesma coisa de você ver uma tribo fazendo o ritual de passagem e nós fazemos isso sem saber por quê e você pode olhar que toda vez que tenta fazer organizar o trote não dá certo porque o cara quer fazer aquilo pintar passar tinta e tal vai lá até exagera muitas vezes comete crimes mas você vê que isso é da consciência primitiva o pertencer então não adianta todo mundo quer pertencer a alguém até aquele que fala não estou nem aí está aí sim nós queremos pertencer então nós poderíamos ter substituído esses rituais poderíamos ter avançado criado novos rituais de diferente condição avançado para uma transformação maior muitas vezes sair daquelas limitações sociais mas sem deixar de ter o campo do pertencimento e você pode olhar que tudo aquilo que você pertence você exalta pega aí a torcida do Corinthians 30 milhões de um bando de louco ou seja aqui está um bando e os loucos tudo se unem por quê? porque eles pertencem aquela nação e por que que todo mundo junta um com o outro? pela questão do pertencimento um torcedor que nunca conheceu o outro só porque estava usando a mesma camisa ele é capaz de entrar na briga para separar e ajudar o outro por quê? questão de pertencimento então hoje ficou baseado em torcida hoje ficou baseado nessas questões porque o mesmo quadro familiar não se monta ele mais dentro de um processo de pertencimento não é aquele pertencimento que exclui o outro não, mas o pertencimento da família a valorização da família no sentido de positivo poxa, eu pertenço a essa família as histórias dessas famílias me pertencem ok? é, tinha o brasão agora o que a pessoa fez? fez o brasão e transformou o brasão em algo que exclui os outros tudo bem não precisamos ter brasão hoje mas nós podemos ter o quê? afinidade a história por isso que é importantíssima as histórias familiares você pode olhar que você repete elas você pode olhar que é uma meia dúzia de histórias 10, 20 histórias histórias que você repete você conta para o outro que conta para o outro que conta para o outro muitas vezes vai na festa e você gosta da versão daquele outro falando, conta aí como é que foi mesmo aí vai a mesma história aí os novos decoram a história aí quando o boy fala ah, meu pai falava assim aí repete a história por quê? porque dá uma noção de pertencer a necessidade de preservar o equilíbrio entre o dar e o receber ele faz um estudo muito interessante sobre isso aqui então ele mostra por exemplo vamos pegar um casal e um dos casais só dá é aquela história ele fala assim olha quando eu conheci eu já tinha um emprego e aí eu fiz o quê? eu trabalhei para que ele estudasse eu trabalhei para que ele formasse eu trabalhei para que ele fizesse pós-graduação e na hora que ele formou que ele pós-graduou que tudo mais ele foi lá e me largou quantas histórias você já viu disso? Bethelle faz estudo por isso porque existe um desequilíbrio muito grande entre o dar e o receber chega em determinado ponto que a pessoa não tem como devolver então o que que ele ensina? tudo aquilo que foi dado tem de ser recebido ah é então tá eu vou estudar vou te trabalhar aqui para te sustentar enquanto você estuda mas você vai trabalhar aqui no final de semana nos horários está, está, está e arrumando a casa cuidando da casa fazendo isso fazendo aquilo tá? eu vou fazer isso aqui mas você vai fazer tá claro? nunca é o dar no sentido pleno tem de dar posição para que a pessoa possa devolver e equilibrar esse processo sempre um processo de troca logicamente que eu não estou falando aqui das ações caractativas das ações da generosidade eu estou falando das ações de relacionamento tá claro? e nem estou falando aqui também do filho filho é aquele que você vai dar a vida toda aí você pode olhar que o filho dá a vida toda e isso não desequilibra ninguém mas o casal na hora que você discute é a primeira coisa que você fala é ou não é? eu fiz isso 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 por você e você o que? o que? o que você me devolveu? até o presente até nessa hora da discussão surge até o presente lembra o presente que eu te dei? o que você me deu? vem aqui me deu a rosinha olha só não é assim? na hora da bagunça na hora que você discute essas coisas tudo vem à tona vai mostrar o que? que o dar e receber é essencial ela tem que ser compensado com o filho não há necessidade de compensação que o pai já está pronto a doar o pai só espera que o filho responda na caridade na generosidade é doar dar de graça o que de graça recebeu mas na relação você pode olhar que a relação não é assim a relação a gente quer um equilíbrio quando esse equilíbrio foge muito é por isso que Roma fala sacrifiquei minha filha por você e no final você me deixa aquela sem vergonha aquela piriguete está claro? por que? porque ele não vai achar meio de devolução não existe mais a coisa ficou muito maior o equilíbrio se rompeu ok? semestre que vem nós vamos estudar muito isso a necessidade da segurança proporcionada pela convenção e prezibilidade social isto é a necessidade de ordem é aquilo que nós falamos aqui a pouco ordem pai, mãe e as hierarquias essa ordem não é a ordem no sentido assim de hierarquia fechada mas a ordem de que cada um ocupa um papel e esse papel só ele pode desempenhar ninguém roubar o papel do outro você vai ser pai da sua família e não pai da família do seu pai claro? então é isso que nós vamos pensar para semana que vem tá bom? cada um pensa aí como é que está a relação se o tchãozinho só recebe ele vai embora pode ter certeza disso acomoda nada nesse meio tempo o marido já arrumou um amante e ela finge que não sabe mas esse é outro assunto não desculpe isso mais tarde alguma pergunta aí meus filhos? as três marias? não sem perguntas é a calada a muda e que quase não fala tem alguma coisa aí Marisa? tudo bem? TV Ives tem alguma pergunta? não sem perguntas pessoal então nós vamos terminar semana que vem a gente continua e essa questão aqui a segunda que nós falamos nós vamos discutir isso muito no semestre que vem quando a gente der o curso sobre relacionamento ok? vou chamar a Silvia aqui para fazer a nossa prece final e a Estevam você está me ouvindo? ok estamos ouvindo mestre amado Jesus te agradecemos pela aula da noite te agradecemos também a presença do Maurício eu sou a boa vontade de sempre ser o intermediário desse conhecimento que chega até nós te pedimos o auxílio no sentido da ressonância em tudo que aqui é apresentado para que a cada dia possamos melhorar um pouquinho leve-nos para a casa em paz e que assim seja só boa noite boa noite a todos até a semana que vem IBIS Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser www.ibis.org www.ibis.org